Você tem o costume de deixar o celular carregando quando vai dormir? Hum, e aí deixa ele ligado na tomada a noite inteira? Pois é, isso não é muito aconselhado pelos fabricantes. Não que o seu smartphone vai explodir ou parar de funcionar. O fato é que as baterias de lítio podem se desgastar com maior facilidade quando chegam a 0 ou 100%. Sem contar que deixar o celular a noite inteira carregando pode exigir muito do seu desempenho. Mesmo que o aparelho pare de receber energia quando atinge a carga máxima, o indicado é deixar a bateria entre 20% e 80%. Além disso, caso você deixe a bateria acabar completamente, isso pode gerar uma espécie de estresse no celular, mais especificamente no processamento de dados. O recomendado é carregar de pouco em pouco, evitando os extremos. E aí E aí E aí